Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Desde 2003 está em vigor o Estatuto do Desarmamento, que restringiu o acesso e o porte de armas. Segundo muitos estudiosos, essa lei permitiu que milhares de vidas fossem poupadas em nosso país. A cultura da violência permeia os ambientes públicos e privados, das relações sociais e o acesso mais permissivo às armas poderia desencadear um aumento da violência. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Rogério Sotili, secretário especial de Direitos Humanos, e Márcia Ascioli, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Unesc. Muito obrigado pela presença de vocês nesses Cenas do Brasil. Muito obrigado. Bom, vamos começar do início. Quais são os principais motivos da maioria dos homicídios com arma de fogo no país, secretário? Bom, os principais motivos é o armamento da população. E, evidentemente, somado a isso, com situações de vulnerabilidade de uma população que ainda sofre no seu dia a dia a violência do Estado e a violência proporcionada pelo armamento. Mas, sobretudo, eu diria que, como você bem disse na abertura do seu programa, de que o nosso Brasil, o nosso país, é um país muito firmado em uma cultura de violência. É um país que se construiu a partir de um genocídio indígena, que dizimou uma população indígena formidável no nosso país, passando por mais de três séculos de um processo de escravidão muito forte no nosso país, que até hoje nós carregamos sequelas disso, e dois processos de ditadura civil e militar, que construiu uma cultura de violência, onde a violência é banalizada, a violência é naturalizada, e você, colocando armas de fogo na mão das pessoas, da sociedade brasileira, você oferece todas as condições para que a morte seja uma das marcas infelizes desse nosso país. Qual é o perfil das vítimas brasileiras, Márcia? Bem, eu quero complementar aqui a resposta do colega, dizendo o seguinte, o Brasil realmente é um país ainda racista, homofóbico e machista. Então, assim, o perfil das mortes acaba seguindo essa tendência. Então, hoje quem mais morre são jovens, adolescentes, jovens e adolescentes, negros, moradores de periferia, né, temos também um índice elevadíssimo de assassinato, né, de homicídio de a população LGBT, e muitos casos de violência doméstica, fazendo vítima às mulheres. Também quero cumprimentar a Márcia, né, do Inesc, uma importante instituição de direitos humanos no nosso país, que tem uma trajetória muito importante, e querendo reforçar o que a Márcia coloca, né, que, de fato, se você pensar o Brasil nos últimos 10 anos, nós vamos perceber algumas inflexões importantes nos indicadores de homicídios no nosso Brasil. Há uma queda significativa do número de homicídios no nosso país nos últimos 10 anos. Mas se você pegar esses indicadores na população jovem negra da periferia, de 15 a 29 anos, é inversamente proporcional à queda, à subida desses indicadores. Então, a população que está sendo assassinada, a população que está sendo vítima da violência, a população que está sendo vítima das armas de fogo e da cultura de violência, é, sem sombra de dúvida, a população jovem negra da periferia. Agora, motivos fúteis têm sido marcantes também nestas estatísticas? Diariamente. Proporcionada pelo acesso às armas. Se você tem uma arma na mão, você possibilita que a pessoa mate uma pessoa e a própria pessoa que comete esse crime, né, carregue esse peso para o resto da vida. A arma proporciona essa infelicidade. A arma proporciona essa possibilidade de morte. Eu costumo dizer de que arma não é um instrumento de defesa. A arma de fogo é um instrumento de morte. E isso que deve ser entendido para que a gente possa construir uma política pública que promova o desarmamento das populações. E o Estatuto de Desarmamento, aprovado lá atrás, nós vamos perceber que ele é um instrumento extremamente importante que promove a vida, promove a promoção, promove a vida em última instância. Segundo o mapa da violência 2015, esse Estatuto do Desarmamento salvou cerca de 160 mil vidas, né? O que isso representa para o cidadão brasileiro, secretário? Bom, representa de que, primeiro, o Brasil está preocupado com a pessoa humana. O Brasil está preocupado com as vidas das pessoas. Não é pouca coisa você poupar em 10 anos 160 mil pessoas. E mais do que isso, se você promoveu, poupou a vida de 160 mil pessoas, o que essas pessoas puderam produzir para o Brasil também? É uma nova lógica, é uma outra lógica. Nós tiramos 550 mil armas de fogo das ruas, de uma forma que foi promovida pelo Estatuto do Desarmamento. E a retirada dessas armas, ela promoveu a possibilidade de que essas pessoas pudessem continuar a vida. Mas mais do que isso, é um olhar diferente. O Estado tem que olhar para as pessoas e levar para elas políticas públicas para que elas possam se desenvolver no seu melhor, no seu potencial, para que ela possa produzir para o Brasil desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico e assim por diante. Então é isso. 160 mil vidas a mais no país, são 160 mil possibilidades de desenvolvimento em harmonia com uma cultura de paz. Brasil deu um exemplo nesse processo de desarmamento, que ele persegue uma cultura de paz, em contraposição a uma cultura histórica, uma cultura de violência. Márcia, os números, os estudos indicam que o aumento de armas aumenta o número de homicídios verdadeiramente e praticamente não afeta a incidência de crimes contra o patrimônio. Quer dizer, nesse aspecto não há redução, né? É, isso é impressionante e na verdade é um cenário absolutamente previsível. Mais armas, mais uso das armas. Mais armas, mais morte. Isso é uma relação direta. E o que a gente pode ver é que essa relação não é só com homicídio, também é com suicídio. Quanto mais armas, mais suicídios. E o impacto, isso pode ser visto também nas pesquisas que falam de epidemiologia nos hospitais, como a gente até afeta economicamente quando evita a circulação de armas. Agora, eu também queria comentar um pouco que a gente celebra 160 mil vidas poupadas. Isso realmente é um fator de celebração. No entanto, a gente também anda muito preocupado e totalmente empenhado com a causa da morte da juventude negra. Porque enquanto se poupa vidas, tem outras vidas que estão sendo ameaçadas. A arma está apontada para o jovem negro, morador de periferia. Esse é o que se revela no final das contas. É um cenário em que adolescentes estão condenados, crianças estão condenadas, desde que nasce a um futuro que não se sabe qual é. O índice de homicídio de adolescentes, revelado pelo Unicef, mostra que a perspectiva em cinco anos é de ter 42 mil adolescentes mortos por causas externas. Preocupante esse número, né? Pois bem, nos Estados Unidos, a posse de arma é um direito garantido pela segunda emenda à Constituição. Cerca de 300 milhões de armas de fogo estão nas mãos de civis. É o que você vai ver no vídeo produzido pelo programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. Nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, ocorreram cerca de 60 fuzilamentos em massa, com pelo menos quatro mortes em média para cada um. Segundo o levantamento da revista Mother Jones, uma publicação americana que faz reportagens investigativas, no ano de 2012, 151 pessoas morreram em massacres por arma de fogo. No dia 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, um jovem de 20 anos, entrou armado em uma escola primária na cidade de Newtown, no estado americano de Connecticut. Ele matou 26 pessoas e depois se suicidou. Entre as vítimas, 20 eram crianças de 6 e 7 anos. Em julho do ano passado, o estudante de medicina James Holmes matou 12 pessoas e feriu outras 58 em um cinema na cidade de Aurora, no estado do Colorado. Holmes está preso e é acusado por 142 crimes. No dia 5 de agosto, o ex-militar Wade Michael Page atirou em fiéis durante um culto dentro de um templo da religião Sikh em Milwaukee, no estado de Wisconsin, matando 6 pessoas e ferindo outras 30. Em outro ataque, um homem atirou em pessoas que passavam em frente ao famoso edifício Empire State Building, em Nova York, e matou uma pessoa. O sentimento de tristeza e revolta tomou conta do país. Em Los Angeles, um evento tradicional de recolhimento de armas foi antecipado em cinco meses. Quem entregou armas recebeu tickets para trocar por alimentos. O presidente Barack Obama se comoveu com as mortes e prometeu novas regras de controle. A Casa Branca anunciou 23 ordens executivas, que não dependem de aprovação do Congresso. E, ao mesmo tempo, Obama busca apoio político para aprovar as restrições, que não conseguiu no primeiro mandato. Após o massacre de Newtown, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, assumiu a liderança dos que defendem um controle de armas mais severo nos Estados Unidos. Mas Barack Obama enfrenta a organizada NRA, Associação Nacional de Rifles, que tem mais de 4 milhões de membros em defesa do livre comércio de armas. Eles se apoiam em uma emenda constitucional americana, que garante a qualquer cidadão o direito de comprar armamentos. Quando a gente, de fato, vê o que acontece com pessoas totalmente inocentes e que jamais poderiam ter se defendido de algo do gênero, eu acho que isso despertou a população. Agora, os massacres são a ponta do iceberg. Os Estados Unidos têm muito mais homicídios do que somente os massacres, que são o lado mais visível. Então, assim, Obama tem muita propriedade para tentar mudar. Não vai ser fácil, mas a opinião pública dessa vez parece estar mais favorável, pela primeira vez em muitos anos, a esta mudança que eles estão aceitando. A população americana é a mais armada do mundo. São 300 milhões de armas, o que significa pelo menos uma arma para cada americano. A cientista política Ilona Isabo diz que as decisões tomadas por Barack Obama podem influenciar os debates internacionais. Mas, por enquanto, as mudanças são mais simbólicas do que práticas. Na maioria do mundo desenvolvido, até mesmo em desenvolvimento, os controles de armas são muito mais fortes do que nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o país desenvolvido com a legislação doméstica mais fraca e com o maior número de armas em circulação. Em 10 anos, foram assassinadas 475 crianças e jovens só em escolas. Mas é uma brutalidade. No Brasil, nós tivemos o assassinato de 12 adolescentes, em Realengo, no ano passado. E foi um choque. Lá é um desses por mês. Então, tem alguma coisa errada com essa sociedade. E o Brasil, falar dos Estados Unidos é um pouco falar sobre o Brasil no futuro se nós não tomarmos medidas preventivas. Os alunos da escola municipal Taço da Silveira ainda tentam superar o horror do dia 7 de abril de 2011. O ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola armado com dois revólveres e começou a disparar contra os alunos. Matou 12 e deixou dezenas de feridos. Foi baleado por um policial e se suicidou. Os dois revólveres que o Wellington portava eram nacionais, calibre .32 e .38. Ele também tinha um cinturão e carregadores rápidos. Foram recolhidas mais de 60 cápsulas de munições dos tiros disparados contra as crianças. A Adriana é mãe de uma das 12 vítimas. Hoje, ela lidera a Associação dos Anjos de Realengo. Por trás de mim tem muitas crianças, tem mães. Eu estou com mães que enlouqueceram. O trauma foi muito grande. Tem as crianças que estão totalmente fragilizadas, traumatizadas. Então, assim, as crianças estão tentando. Estão tentando mesmo se readaptar à vida. Mas é muito difícil. Taiane também estava na escola naquele dia. Ela levou dois tiros e acabou na cadeira de rodas. Um dos disparos atingiu a medula e ela perdeu os movimentos das pernas. Ela enfrenta todos os dias uma batalha para retomar a vida. É fisioterapia. Quando não é fisioterapia, consulta no médico. Então, é muitas outras coisas que englobam o dia a dia da Taiane, que antes não tinha nada disso. Taiane ia para a escola, Taiane voltava. Taiane me ajudava nas tarefas de casa, porque eu tinha que trabalhar. E Taiane depois fazia o atletismo. Fazia o atletismo, cuidava das irmãs. Hoje, Taiane não pode fazer mais nada disso. Taiane sente muita falta dos amigos e desabafa. Na escola, eu rabisco a parede, escrevo o nome deles, rabisco a mesa, rabisco tudo. Vou no banheiro, pego batom, coloco no espelho. O diretor, foi você, foi eu mesmo. Coloco mesmo, não quero nem saber. Ela sonha com o dia que vai voltar a andar. E são as aulas de remo que ajudam a encarar o problema e renovar as esperanças. Acho que eu só vou dizer que eu superei o dia que eu consegui voltar a andar. O dia que eu voltar a andar, eu vou lembrar, vou falar, poxa, passei por aquilo tudo, caramba. Entendeu? Nossa. A reportagem é muito interessante e dramática em alguns aspectos. Secretário, a gente viu nessa reportagem que o povo americano é o mais armado do mundo. Pelo menos uma arma para cada cidadão que lá vive. O senhor acredita que essas decisões tomadas no exterior, no âmbito do porte de armas, podem ou influenciam diretamente decisões tomadas aqui no Brasil? Eu acredito que sim, para o bem e para o mal. A reportagem apresentada agora é uma reportagem maravilhosa. Ela deve ser repetida semanalmente, porque ela dispensaria, inclusive, esse debate. De tão elucidadora que foi e o quanto importante ela traz para a nossa reflexão, o problema da arma. Os Estados Unidos, pela própria reportagem e pelo próprio reconhecimento do próprio presidente Barack Obama e do Estado, o prefeito de Nova Iorque, Los Angeles, etc., demonstraram que nós temos que começar a trabalhar com o processo de desarmamento. Se os Estados Unidos não têm isso, eles estão reconhecendo hoje que o número de mortes, de chacinas, de fuzilamentos, de homicídios nos Estados Unidos, ele é muito grande. E ela é muito importante, porque ela traz uma questão que está no fundo, por trás de todo esse debate, que é a indústria da arma, é business, é negócios. É isso que está por trás. Nós não estamos preocupados com a vida das pessoas. Nós estamos preocupados com os negócios das armas. E o poderio dos negócios das armas, das empresas das armas, eles, através de seus importantes lobbies, conseguem influenciar por interesses de negócios mesmo, a opinião pública, a opinião do poder público também. Então, é contra isso que nós temos que estar preocupados com o negócio de uma empresa de armas. Nós temos que estar preocupados com a vida das pessoas da sociedade brasileira. É isso que o Estatuto de Desarmamento propõe. A matéria é maravilhosa, porque, assim, os Estados Unidos, 300 milhões, e eles estão agora querendo rever o seu próprio política de restrição de armas. E o Brasil, que constrói uma política importante de restrição de armas, começa a ser questionada para a liberação das armas, para a revogação do Estatuto de Desarmamento. Veja bem, até comentando, dialogando da matéria com que a Márcia falava antes, na intervenção dela, os homicídios no Brasil, veja bem, aqueles estados, aquelas regiões onde as campanhas não tiveram adesão que deveriam ter, como nas demais partes do Brasil, nós vimos os homicídios terem um indicador de oito vezes mais do que aquelas regiões onde teve desarmamento. Ela impacta, o Estatuto de Desarmamento impacta naturalmente no número de mortes das pessoas. E as mortes são de qualquer pessoa, sabe, equivocado, aquele discurso feio, né, equivocado de que, salvando bandidos que vão matar o seu, entendeu? Está salvando vida de pessoas, de todas as pessoas, inclusive da pessoa que, por um momento, que extremamente de estresse, acaba matando uma pessoa, aquele jovem, sabe, seja ele em Realengo, seja ele nos Estados Unidos, na escola em Los Angeles, é um jovem, sabe, que matou dezenas de pessoas, quando aquela pessoa precisa de cuidados de saúde mental, de cuidados de recuperação, acabou a vida dessa pessoa também, além de todas as dezenas de vidas que ele matou, né, e isso nós estamos proporcionando a cada dia, quer dizer, o Brasil avança nesse sentido, né, e nós não podemos deixar recuar, nós podemos deixar, tem esse retrocesso, nós temos que nos pautar pela vida e não pela morte. Você vai ver agora uma entrevista produzida pela NBR com a Regina Mick, Secretária Nacional de Segurança Pública, sobre a possível flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Nós temos uma dificuldade de mencionar esses impactos, nós sabemos que a arma não tem outra finalidade que não matar, né, a história da defesa das pessoas em função de uma arma é muito questionável, já que as pessoas são pegas de surpresa e dificilmente conseguem manusear uma arma para se defender. Nós já tivemos, inclusive, reportagens feitas de ex-policiais que tiveram suas armas roubadas dentro da sua própria residência e não tiveram como reagir, né, então esse impacto nós não temos como dimensionar, mas sabemos o seguinte, mais armas em circulação, mais potencialidade para o crime, portanto, mais homicídios. O Estatuto do Desarmamento, ele teve um grande benefício que foi de ter as autoridades noção dos registros de armas que estão em poder da sociedade. Essas pessoas que vão a registro são aqueles que eles dizem que são cidadães do bem. Às vezes me questionam de eu perguntar se uma pessoa tem carimbo de cidadão do bem ou cidadão do mal. Como a arma, ela é um potencializador da violência, tal qual é o álcool, né, nós podemos dizer que num momento de intolerância, num momento de, até mesmo de indignação, o ser humano pode pegar uma arma, matar alguém e se arrepender posteriormente. O que nós queremos prevenir com o Estatuto do Desarmamento é exatamente essa, essa morte. É a morte daquele que está dentro da sua casa, dos acidentes, é a morte daquela pessoa que por um acaso tem um surto, entra dentro de uma escola, como é corriqueiro nos Estados Unidos, mata 20, 30. O Estatuto veio prevenir, foi isso. Para o criminoso, o que nós temos é que fazer um enfrentamento com a polícia, preparar, capacitar essa polícia, equipar essa polícia para fazer o enfrentamento ao criminoso, que é completamente diferente daquilo que o Estatuto prevê. Inclusive a campanha do desarmamento. Quando a gente fala em campanha do desarmamento, a gente fala na entrega voluntária da arma, e não a apreensão da arma. A apreensão da arma é feita pelo policial, portanto, pelos criminosos. Nós queremos também tirar a arma dos criminosos, mas não é o Estatuto que vai fazer isso. O Estatuto vem para registro, para ter aqueles que podem ter essa arma, que estão preparados para ter essa arma. Diferentemente de eu abrir mão em determinado número de armas, que sejam 9, que sejam 5, que sejam 10, é um arsenal a cada pessoa. Esta pessoa estará se protegendo? Para a proteção, então, se existe, bastaria uma arma e não 9. Nós não entendemos esse cálculo de 9, nós não entendemos esse cálculo de tantas munições. Fato concreto é o seguinte, nós estamos na contramão do mundo. Estados Unidos revê hoje a possibilidade do cidadão ter arma. E o Brasil quer armar as pessoas. Eu acho que o Estatuto, ele veio para uma sociedade que precisa de limites, que precisa ser regrada, de pessoas que entendem que o Estado Democrático de Direito tem que ter uma polícia fortalecida, portanto, uma polícia capacitada a enfrentar o crime e que a sociedade tem que depositar nessa polícia a sua confiança. Não vejo a possibilidade de pessoas se armarem e estarem saindo às ruas para se defender. Isso não existe. Nós não estamos em guerra civil, nós estamos no Estado Democrático de Direito e onde nós temos que buscar equilíbrios, pesos e contrapesos. Essas leis como Estatuto foi um avanço citado em vários países da América Latina, Caribe e até mesmo nos Estados Unidos, hoje, para a revisão da sua legislação. A arma não tem outra finalidade que se não tirar a vida. Nós podemos, inclusive, ter um contra-argumento naqueles que dizem a faca mata, o automóvel mata. Só que isso é desvio da finalidade. A finalidade da arma é matar. Bom, quer dizer, o Estatuto do Desarmamento, a legislação em última instância sozinha não é suficiente para diminuir o número de homicídios ou de crimes, né? Agora, quais são as reformas necessárias, então, para reduzir as mortes com arma de fogo, Marcia? Esse é um desafio para responder. Mas, assim, o que a gente precisa perceber é que a gente está numa sociedade doente. Uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade intolerante, onde esse contexto de estresse, muitas vezes situados em cotidianos absolutamente normais, provocam uma consequência desastrosa e irreversível, que é a letalidade, a morte. Chega-se a esse nível. O que eu percebo que é necessário é mudar culturalmente a visão de mundo, é mudar culturalmente a percepção da violência, das causas da violência e a forma de enfrentar a violência. Então, isso é um trabalho que é muito forte na área de educação, que é necessário investir muito nisso. E também investir, o que é uma situação que a gente discute muito, é na promoção dos direitos humanos de todas as pessoas, em especial de crianças e adolescentes, na medida em que são pessoas em formação e que estão se preparando para a vida. O que acontece? Hoje, grande parte das crianças não vive o seu conjunto de direitos, e está acabando disponível, vivendo contextos de violação de direitos que são extremamente violentos, e nisso se envolve em situações na cultura da violência, onde a arma tem um significado, onde a arma tem um sentido, e muitas vezes sentido de inclusão, sentido de poder, sentido de pertencimento, vários sentidos que são simbólicos para um sujeito que precisa viver plenamente seus direitos. A arma acaba sendo um recurso, uma entrada, como se fosse, eu pertenço a um grupo, eu pertenço ao mundo, e é um mundo que me respeita. Secretário, quem defende as armas costuma dizer que a arma dá um poder de reação à vítima, quer dizer, o cidadão comum, se ele está conhecidamente desarmado, ele é mais facilmente vítima da violência, porque o bandido vai atuar, e aí ele tendo uma arma, ele poderia reagir. Como é que o senhor vê isso? Esse é um mito, exatamente o contrário. A pessoa que está armada, ou a pessoa que está desarmada, ela tem muito mais possibilidades de não ser atingida, de não sofrer uma agressão, de não ser vítima de um homicídio, de morte, por conta dessa situação. A arma, é isso que a Márcia falou, ela se sente empoderada, ela se coloca, ela se expõe, ela agride. Veja quantas pessoas morrem no trânsito vítimas de agressão de arma de fogo, porque a pessoa estava armada, ou porque a pessoa brincou que estava armada, levou um tiro. A gente vê diariamente isso. Eu quero ressaltar de novo, é muito importante o que a Márcia falou. Veja bem, a campanha do desarmamento é um dos instrumentos importantes de defesa da vida, que é tirar a arma da posse da pessoa. Agora, não é só isso que vai resolver o problema. Eu falava no início do programa, nós vivemos uma cultura de violência. Como é que você, sabe, se contrapõe a essa cultura de violência? Um grande processo cultural e de formação, educação e direitos humanos. Nós fizemos um trabalho com adolescentes aqui no Distrito Federal, e os adolescentes fizeram uma pesquisa sobre violência na sua comunidade. Nesse caso, é estrutural, que é uma cidade que é muito conhecida por um elevado índice de violência. E é muito interessante o resultado dessa pesquisa, que foi elaborada por adolescentes, aplicada por adolescentes, cuja leitura e análise dos dados também foi feita por eles. O que mostra, primeiro, todos os jovens negros, todos, não tinha uma exceção, temem a violência policial. Todos. E quando se pergunta, para a comunidade em geral, o que poderia resolver a violência na cidade, uma coisa que muito nos espantou é que a comunidade tem a leitura de que faltam políticas públicas, especialmente voltadas para a juventude, e políticas que muitas vezes são negligenciadas como se fossem políticas públicas de segunda categoria. O que é política pública de cultura? É de segunda categoria na medida em que não existe investimento nisso. O que é política pública de lazer? É de segunda categoria. A gente trabalha com todos os direitos na mesma importância. E todos os direitos juntos vão compor um cenário onde a criança, o adolescente e jovem podem crescer, desenvolver, viver seguros, viver plenamente, viver felizes. Então, essa coisa que é interessante, a gente tem uma polícia muito mal educada. A gente tem, assim, é absurdo o que a gente vê, né? A gente vê o que chega a nós na televisão, de policiais executando jovens, adolescentes que estão totalmente lá já dominados na mão deles, não tem nenhuma resistência, não tem nenhuma violência contrária e extermina lá o sujeito. Um garotinho de 11 anos, a polícia deu não sei quantos tiros no menino lá no Pará, e a gente vai vendo essas coisas. E isso chega a nós. O que não chega? É, com certeza. Cultura e educação podem minimizar a violência, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Bom, milhares de pessoas no Brasil praticam o tiro esportivo. Esse esporte olímpico faz com que praticante adquira agilidade, concentração e precisão. É o que você vai ver no vídeo produzido pelo programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Nem sempre existe uma relação entre o número de armas legais e a quantidade de assassinatos. Dados do Ministério da Justiça e da Polícia Federal mostram que os cinco estados mais armados do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Acre e Roraima, que juntos têm 33% das armas registradas e ativas, são responsáveis por apenas 9% dos homicídios. No Brasil existem 50 mil registros de colecionadores, atiradores e caçadores. Juntos, eles possuem mais de 200 mil armas. Essas categorias têm acesso a calibres específicos, são controladas exclusivamente pelo Exército e obrigadas a passar por testes de capacidade técnica e aptidão psicológica. Além disso, eles têm que renovar o registro todos os anos e comprovar que têm condições de manter e transportar os armamentos em segurança. O índice de armas roubadas ficou abaixo de 1%. O atleta de tiro, ele é uma pessoa que utiliza a sua arma dentro de uma condição especial. Ele não é um equipamento que ele transporta por qualquer razão. Ele normalmente vai ter esse equipamento na casa dele e vai transportar de forma segura para o stand. O cuidado é tanto que os acidentes são raríssimos nos clubes de tiro. É um esporte absolutamente seguro. Eu nunca vi, nos 15 anos que eu estou no tiro esportivo, eu nunca vi um acidente. Neste esporte, a segurança vem em primeiro lugar. Óculos, protetor para os ouvidos e, principalmente, armas descarregadas. Não há limite de idade. Mário, de apenas 12 anos, tem alvará da Justiça e veio com o pai do Amazonas para a penúltima etapa do Campeonato Nacional em Brasília. O público interessado nesse esporte, ele é bastante heterogêneo no que se refere à formação profissional, à formação cultural e é muito bacana a interação. Nós vemos aqui famílias atirando juntas. Começa o marido, aí traz a esposa, traz o filho, traz a filha e é muito bacana, é muito salutar. Um dos destaques da prova é o campeão mundial de tiro prático, Lucimar Domingues, que faz parte da categoria sênior, de 50 a 60 anos. Nessa modalidade, os atletas têm que ser ágeis para conseguir cumprir a prova em menos tempo. Outro tipo de competição é o tiro esportivo, que exige mais concentração. O atleta não se mexe. O objetivo é derrubar as silhuetas metálicas. A primeira fileira de alvos fica a 25 metros, depois a 50, a 75 e a 100 metros. E tem calibre bem mais pesado, capaz de acertar alvos a 300 metros de distância, com o fuzil. Aí vale uma ajuda da mira telescópica, igual a usada por atiradores de elite. Mas talvez o estilo mais conhecido seja o tiro ao prato, modalidade olímpica e com tradição no Brasil. A modalidade chegou aqui ainda no século XIX, com os imigrantes alemães. E foi no tiro esportivo que o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro olímpica, nos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920. O atleta Guilherme Paraense venceu a prova de pistola rápida e permaneceu como o único campeão olímpico do país durante 32 anos. O desafio aqui é acertar este pratinho de 10 centímetros de diâmetro, atirando com uma espingarda calibre 12. A munição é especial. Essa é a munição da minha modalidade. É um cartucho calibre 12, que nos Estados Unidos é uma arma absolutamente comum. A munição do tiro, do tiro esportivo, ela é uma munição que o chumbo, que é o projétil do cartucho 12, ele é muito fino. Então ele não serve para defesa pessoal, ele não serve para agredir alguém. No esporte ele é bastante eficiente. São lançados um ou dois discos por vez. É tão rápido que mal dá para ver. Renato Portela tem a melhor marca do país. Em 125 tentativas, já conseguiu acertar em cheio 123. Ele foi nove vezes campeão brasileiro e é o atual. É um imenso prazer. Se o tiro, se o povo não gostasse de tiro, em parte de diversão, não existia o tiro. O tiro esportivo tem uma particularidade que você não atira contra a outra pessoa. Você atira contra você mesmo. Porque você não tem condições de influenciar o seu resultado com o outro atleta. Então você se supera. É uma superação própria de si mesmo. E isso é muito interessante. Secretário, esse uso esportivo da arma de fogo ajuda a desmistificar o conceito de arma de fogo como instrumento de violência? Essa é uma pergunta muito difícil para mim. Eu tenho uma opinião muito bem consolidada em relação à arma de fogo em qualquer espécie, seja esporte. Não gosto. Eu acho que ela é um símbolo de violência. Acho que os próprios... O alvo é uma pessoa ou é uma galinha. É um pássaro, um pombo. Isso é vida. Então eu não gosto. Mas evidentemente que o Estatuto de Desarmamento não está preocupado com isso. O Estatuto de Desarmamento está preocupado em reduzir o acesso à arma de fogo. E o esporte está garantido pelo Estatuto de Desarmamento de que ele pode, sob determinadas regras, ser muito bem. Então assim, eu respeito toda aquela pessoa que vê no esporte o tiro-alvo como um esporte importante. E se essas pessoas se ativerem justamente ao uso para a prática de esporte, o Estatuto de Desarmamento reconhece isso e respeita isso. E não há nenhum problema em relação a isso. Se desmistifica, eu não sei. Eu acho que toda a utilização de arma de fogo... Meu filho não brinca com a arma de fogo, nem no computador, nem na televisão. E nunca vai praticar, espero eu, evidentemente, tirar o alvo. Eu não acho uma brincadeira... Eu acho mais gostoso algum outro tipo de brincadeira criativa. Mas isso é a opinião de cada um. Secretário, o que é a campanha de regularização de armas de fogo? Na verdade, trata-se de um instrumento bastante importante para sensibilizar a sociedade brasileira sobre a utilização de armas de fogo. Com o objetivo, evidentemente, de tirar essas armas de fogo do meio da sociedade. O Ministério da Justiça, através da sua Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, ela instituiu um grupo de trabalho interministerial, coordenado por ela, que tem Ministério da Defesa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério das Comunicações, Secretaria-Geral da Presidência e outros órgãos de governo, que é justamente para fazer um trabalho de acompanhamento sobre todo o processo de desarmamento do país e avaliar as campanhas de desarmamento, a campanha de conscientização, se ela está sendo efetiva e como pode se trabalhar. E essa campanha, ela é uma campanha que pode ir para a televisão, ela pode ir para as escolas, ela vai para a rua através de... E ela procura informar melhor o que é o Estatuto de Desarmamento. Levar indicadores importantes que não são ditos nos debates que devem ser feitos para valorizar a campanha de desarmamento e o próprio Estatuto. Nós, só para você ter uma ideia, o número de vidas poupadas pela campanha de desarmamento, isso não é pouco, isso tem que ser dito. E como você pode fazer para entregar a sua arma? A cena que nós vimos aqui sobre o tiro, esporte, esporte de tiro. Isso está tudo previsto, isso pode estar assegurado, sem problema nenhum. E dizer que é o seguinte, ninguém está tirando a arma das pessoas. O Estatuto de Desarmamento, ele restringe. Hoje, por exemplo, o Estatuto de Desarmamento, acima de 25 anos, sobre determinadas condições, pode ter seu porte de arma. O que está... Essa nova lei que estão discutindo hoje na Comissão Especial e no Congresso, pede... Propõe redução dessa idade mínima para o porte de arma. Então, são esses esclarecimentos, porque parece que o Estatuto de Desarmamento, assim, ó, arranca a arma de todo mundo, não existe mais arma, policial não usa mais arma, e aí diz o seguinte, aquele velho mito mentiroso que é, deixa só o bandido com a arma, eu quero defender a minha família. Sabe, primeiro que ele não vai defender a família dele nunca, né? Por mais treinamento que ele tenha, ele vai estar colocando a sua família vulnerável. O que é a campanha do desarmamento? O que é a campanha? É esclarecimento, é acabar com esses mitos mentirosos, produzidos, né? Para justamente por outros interesses que não é o da vida. E assim, da venda de armas e a da morte. É isso, informação é fundamental. Imagine você ser vítima de violência causada por um assaltante armado e ficar paraplégico. Porém, mesmo com essa adversidade, ser a favor da cultura da paz. Você vai ver agora o depoimento do músico Marcelo Iuca, produzido pelo programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. Marcelo Iuca, um dos fundadores da banda Rapa, também foi vítima das armas. No ano 2000, ele foi baleado ao tentar fugir de assaltantes. Um dos disparos atingiu a coluna do músico, que ficou paraplégico. Iuca já foi vítima de outros dois assaltos. Eu nunca pensei em me defender usando uma arma, nunca pensei num cachorro feroz para as pessoas não entrarem aqui, como nunca pensei em carro blindado. Não, eu quero o que me é de direito, mas eu não acredito em violência como cura. Principal letrista da banda, Marcelo Iuca, é autor de Minha Alma e da versão para Rei Joe, de Jimi Hendrix, que retratam a violência nas cidades. Acabou como vítima do que alertava nas suas próprias canções. O pacifista não é aquele que não perde a cabeça, não. Não é, não. Não é aquele que é capaz de fazer um ato impensado ou um ato violento, não. Eu sou capaz de fazer, de perder a cabeça, de fazer um ato impensado e de ser violento. E é por isso mesmo que eu não quero arma de fogo. Hoje, Iuca participa de projetos sociais, faz palestras em comunidades carentes e tenta discutir soluções para o problema da violência. Eu já fiz algumas manifestações, inclusive na frente da fábrica da Tauros lá, e alguns funcionários, acho que com medo de perder o trabalho, o emprego, vieram me falar isso. Ah, mas um telefone, se for atirado na sua cabeça, mata também. Não, não é assim. É, uma pedra mata, até uma bíblia mata, se for atirado de um prédio. Esse objeto, arma de fogo, ele só existe para a morte. Pronto. Ele foi feito para isso. Márcia, a solução seria, então, implementar a cultura da paz e desarmar o cidadão? Sim, eu acho que é preciso investir num novo modo de ver a sociedade, a vida, não se combate a violência com mais violência, isso é uma verdade absoluta, a arma de fogo só existe para provocar morte, a sua função social é essa. Então, é muito importante investir muito em educação, na escola, em cultura, lazer, em vários direitos que possibilitem a construção de uma nova visão de mundo. Então, assim, e essa visão de mundo, onde o respeito a todos os seres humanos seja a máxima. Porque nós hoje temos até uma sociedade que valoriza como se um cidadão ou uma cidadã fosse mais humano do que outro cidadão ou outro cidadã. Então, essas divisões por questões étnico-raciais, por questões culturais, orientação sexual, posição na sociedade, tem hierarquizado vidas. Então, a única maneira de a gente implementar uma nova cultura, não é só uma cultura da paz, mas é fundamentalmente investir em acabar, diminuir todas as desigualdades sociais, não só econômicas, mas as outras desigualdades que também imperam. Nesse país que ainda é muito racista, ainda é um país muito machista, é um país intolerante, é um país onde uma religião é mais importante do que a outra. Enfim, eu acho que o nosso caminho ainda é muito longo. Secretário, o senhor acredita que o cidadão dispensaria a arma se se sentisse seguro com o Estado cumprindo o seu papel em várias frentes? Eu acho que uma parcela da população dispensaria, porque ela utiliza a arma porque ela está mal informada, que ela acredita que a arma vai protegê-la. E esse debate é importante ser feito. Eu quero, assim, aproveitar até para, como a gente está muito em harmonia aqui, eu quero concordar com a Márcia e discordar num pontinho que ela falou, porque é importante, tem que ter uma discordância aqui. Mas veja bem, o Brasil está passando por um momento muito importante da sua vida política. O Brasil tem, é muito recente a sua democracia, ela é muito frágil, a sua democracia. Nós estamos muito vulneráveis ainda, nós temos resquícios da violência e nós temos traços fortes na nossa cultura de violência. E a desconstrução dessa cultura de violência você não faz em um ano, dez anos, vinte anos, cinquenta anos. Você faz por um outro longo processo histórico de afirmação de direitos, de afirmação dos direitos humanos. Portanto, assim, o que eu acho que é muito importante que a Márcia falou, nós precisamos trabalhar muito com educação e direitos humanos, precisamos trabalhar muito com formação, nós precisamos trabalhar muito com informação, nós precisamos fazer essa disputa de valores para criar na sociedade brasileira pessoas que têm como princípio fundamental da sua vida o respeito, a dignidade, a valorização das diferenças. Coisa boa a gente poder viver numa sociedade que tem tantos diferentes, sabe? De gênero, de raça, de religião, é isso que torna uma sociedade bonita. Só que a sociedade não está preparada ainda do ponto de vista de perceber a importância desses aspectos. E isso é uma disputa em construção que nós estamos fazendo. Então, isso eu tenho total acordo com a Márcia. O que eu tenho, uma pequena discordância com ela, é de que o Brasil produz políticas públicas de segunda categoria, sabe? Nunca se produziu tantas políticas públicas no Brasil depois da redemocratização do país. O que é a prova que a democracia é fundamental para a construção de uma cultura de paz, uma cultura de direitos humanos. Fizemos muitos, estamos fazendo muito, temos experiências fabulosas, em São Paulo construímos um programa chamado Transcidadania, que é a população que mais vulnerável desse país, que é assassinada a população que na sua grande maioria morre antes dos 50 anos de idade. E a única possibilidade de sobrevivência é a prostituição, o que torna ela mais vulnerável ainda. E a Prefeitura de São Paulo construiu um programa de direitos humanos que leva para ela dignidade, formação, qualificação profissional, trabalho, bolsa para ela poder estudar, e ela está abandonando o seu estado de vulnerabilidade e a sua condição de prostituta também. Então, isso é política pública da maior grandeza que o presidente Barack Obama mandou o seu assessor especial para visitar e conhecer o programa desenvolvido em São Paulo. E isso está sendo espalhado para o Brasil. Então, temos políticas públicas importantíssimas. Agora, isso não nos diz que nós somos um país livre de violência. O Brasil tem problemas gravíssimos de violações de direitos humanos. Olha o nosso sistema prisional, que precisa ser melhorado. Olha a população da juventude negra, como ela está sendo assassinada. Nós somos um país de cultura de violência com graves violações de direitos humanos. Mas também temos que reconhecer que avançamos muito e vamos avançar muito ainda. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, talvez seja muito importante por esse processo tão delicado que nós estamos vivendo para a consolidação da democracia. Eu não acredito que passará essa lei que praticamente extingue o Estatuto do Desarmamento. Mas esse talvez seja o debate importante que seja feito para que a gente consolide ele cada vez mais como um instrumento importante de uma nova cultura de paz. Estamos encerrando o programa para finalizar suas considerações finais, Márcia. Eu queria só chamar a atenção nesse diálogo, né? Que quando a gente fala de direitos de segunda categoria, eu não estou falando nem de governo, eu não estou falando... Eu estou falando o seguinte, na percepção da sociedade, na percepção... Inclusive, embora a gente tenha avançado muito em muitas coisas, o Brasil ainda falta muito para universalizar os direitos. Quer dizer, uma experiência em um determinado lugar não significa que isso reflita na vida, na qualidade de vida de pessoas de um país inteiro. Então, assim, o nosso... Quando eu falo de políticas públicas e direitos de segunda categoria, é porque não são realmente prioridade. A gente pode observar a prioridade através, inclusive, do orçamento. E quando a gente olha e analisa o orçamento da cultura, a gente percebe que é um orçamento sempre o menor, seja ele nacional, ou estadual, ou municipal. Mas, para finalizar, eu gostaria muito de dizer o seguinte, que essa ameaça que cai sobre nós com essa mudança, ou seja, é jogar o estatuto do desarmamento no lixo, ele traz um cenário absolutamente tenebroso, um cenário de violência absurda e a gente sabe quem vai morrer. Então, o meu recado aqui é que a gente não permita que isso aconteça e que invista muito na vida. Realmente, na vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo. A vida é que tem importância. Secretário Rogério Sotili, suas últimas considerações? Eu quero agradecer muito a NBR por essa oportunidade de debater um assunto da maior importância. eu aposto na vida, eu aposto nos direitos humanos e acho que o Brasil está avançando muito, temos muito ainda que avançar e eu acho também de que essa é a compreensão do Brasil. O Brasil não quer esse retrocesso. Esse debate do desarmamento está apenas na comissão especial, foi aprovado na comissão especial da Câmara, vai ser analisado pelo plenário e eu tenho certeza que os deputados serão sensíveis a esse apelo à vida que é tão importante para todos nós. E também para fazer justiça, eu não acho que os soldados, a polícia no Brasil, a polícia também quer a paz. Ela precisa ser orientada e melhor preparada para isso. Uma pesquisa da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre a corporação diz que a sua grande maioria quer a desmilitarização da Polícia Militar. o que prova que o Brasil quer caminhar para a paz e para a vida. Muito obrigado, secretário. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Estatuto do Desarmamento. Estão aqui comigo Rogério Sotilha, secretário especial de Direitos Humanos e Márcia Scioli, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Agradecemos também a sua audiência, a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma